A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na manhã desta sexta-feira, o secretário de Transportes do Estado veio a TAPS visitar as obras de restauração da RS 717. Eu estou aqui com o secretário Pedro Vesfalen. Muito bem-vindo a TAPS, secretário. É um sonho se tornando realidade essa reforma da RS? É verdade. Inicialmente eu quero cumprimentar os nossos telespectadores dizendo a minha alegria de poder estar aqui em TAPS constatando o andamento das obras. Aliás, é uma característica da nossa secretaria é assim fazer presente onde nós temos as obras contratadas. E fiquei muito preocupado nesta semana. Numa emissora de Porto Alegre foi anunciado que as obras tinham paralisado. E nós viemos aqui, sem avisar, vi com o Silo Almar Júnior, que é meu motorista, daqui de TAPS, que aliás transitava nessa estrada e tinha todos os problemas que os usuários tinham. Uma estrada que chegou a ceifar vidas aqui. Por isso ela foi priorizada pelo governo. E realmente fiquei muito satisfeito com o que vi. As obras estão em pleno andamento. Estamos a praticamente 4 quilômetros da cidade de TAPS. Não existe mais problemas. E os 4 quilômetros já com manutenção permanentemente sendo feitas. Então isso já dá uma segurança. Isso repercute no comércio de maneira geral. Eu vi ontem à noite, cheguei 11h30, dormi aqui em TAPS, no hotel que estava lotado. Certamente esse era um dos empreendimentos que devia estar com muitas dificuldades por falta dessa estrada. Mas essa é uma característica do nosso governo, do governo Sartori, de fazer o que tem que ser feito. Aliás, estive aqui em TAPS, numa coleta de arroz, no começo do nosso mandato como secretário, onde diz que naquele momento nós não faríamos o início da estrada, porque ela tinha problemas contratuais, problemas burocráticos que precisavam ser superados. E que nós só daríamos início quando realmente ela fosse acontecer. Uma mobilização de toda a comunidade, de todos os segmentos, e uma resposta de um governo que está fazendo o que tem que ser feito com o que pode ser feito. No começo do nosso mandato como secretário, nós dizíamos muitos não. Cada 10 pedidos eram 10 não, explicando o porquê do não. Agora nós já estamos assim, cada 10, 8 sim, 2 sim. Mas, quando se diz um sim, é isso aqui que está acontecendo. Eu estou muito feliz de poder vir aqui, e do governador Sartori, dar a resposta para uma comunidade promissora, e que tinha, além das imensas dificuldades, a indesculpável perda de vidas. Secretário, a obra já está quase concluída, inclusive, pelo que se vê, pode terminar antes do prazo, desde que o tempo seja favorável a isso. Como é que a secretaria está acompanhando o processo? Olha, nós estamos procurando ter uma relação de respeito com as empreiteiras. É verdade, fizemos um pouco menos do que tinha que ser feito, mas o que nós fizemos estamos pagando. Faz, mede e paga. Eu acho que essa é a relação que restabelece a confiança do governo. Um governo que tem tomado atitudes muito fortes, atitudes administrativas que nem sempre agradam as pessoas, mas que precisam ser tomadas para nós termos no futuro, e no futuro próximo, mais segurança, mais saúde, mais educação. Ninguém fica satisfeito com as condições que nós temos hoje de segurança no Estado, o governador sofre muito com isso, mas para dar as respostas necessárias, nós precisamos ter um Estado enxuto capaz de cumprir com as suas funções. E essa aqui é uma das respostas que o Estado tem que dar e está dando muito bem aqui em Itapes.